O YouTube caiu e está fora do ar na noite desta quarta-feira 11. De acordo com relatos de usuários, a plataforma não carrega os vídeos e, em alguns casos, exibe uma mensagem indicando o erro 503. O TecTudo testou o serviço e não conseguiu assistir aos vídeos, tanto no PC como no celular. Embora a página inicial carregue, os clipes não abrem. O aplicativo para Smart TVs também não está funcionando. Segundo Doll Detector, ferramenta que monitora serviços na web, a falha começou por volta das 21 horas e atinge diversos países, inclusive o Brasil. O site já registrou mais de 280 mil reclamações e a maioria dá conta de problemas no YouTube para assistir a vídeos. Alguns usuários também relatam falhas para subir seus filmes na plataforma. Pelo Twitter, o YouTube comunicou que está trabalhando para corrigir o erro. Mas ainda não há previsão para o serviço voltar ao normal. Em alguns casos, o YouTube não carrega os vídeos. Já em outros, exibe os códigos de erro 503 ou 400, indicando problemas nos servidores. De qualquer forma, nessas situações, não há muito o que fazer a não ser esperar o serviço voltar ao normal. Como se trata de uma falha geral, ações como encerrar o site e reiniciar o aplicativo não devem resolver o erro. Se trata de uma falha geral, ações como encerrar o serviço voltar ao normal.